Taxi Sim 2020 é um jogo de condução super divertido que o coloca ao volante de um táxi. Sua missão é ganhar muito ouro levando passageiros de um lugar para outro em algumas das cidades mais bonitas do mundo. A jogabilidade no Taxi Sim 2020 é bastante semelhante a de outros jogos de condução. Sem dúvida, qualquer um pode dominá-los sem ter que assistir a tutoriais de qualquer tipo. Controle a velocidade do seu veículo tocando nos pedais localizados no lado direito da interface. Mas, use o botão do volante para controlar a direção da sua cabine. O Taxi Sim 2020 também inclui vários botões adicionais, como pisca-piscas, luzes ou limpadores de para-brisa. Embora eles não sejam essenciais para dirigir o seu táxi, eles emergem totalmente da experiência que os gráficos e a trilha sonora oferecem. A experiência de dirigir no jogo Taxi Sim 2020 é tão incrível que você até se pegar sonhando em comprar uma táxi e dirigir em algumas das ruas mais famosas do mundo enquanto ganha algum dinheiro extra. Inscreva-se para receber seu mod favorito, de graça e direto. Tamo Juntos! 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 Tchau. Tchau. Tchau.